Aqui é exatamente o Sangrador, as águas que vêm do açude do Poço Verde, muito lindo, certo? E aí esse vídeo aqui você vai conferir vários trechos muito interessantes do Sangrador do Poço Verde. Aqui eu estou no Sangrador do Açude do Poço Verde. Aí você pode ver muita água que tem por aqui. Para esse lado aqui de baixo também tem muita água. Olha, o jeito que eu faço aqui, eu vou levar para trás, mas vai botando mais rápido. Vou tomar banho lá na bijubeira que é melhor. Meu amigo César Teles, viagem 1. Valeu. Não, 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 não Vamos lá. Eu vou passar por trás dessas plantas que tem aqui, certo pessoal? Uma matinha que tem aqui e vou me aproximar ali do outro lado e vou mostrar mais o sangradouro do Poço Verde. Olha aí, muita água no sangradouro. O açude já faz poucos dias que o açude sangrou. Na verdade, talvez esteja com uns dois, três dias no máximo. Não tenho certeza qual foi o dia que sangrou, mas olha só, muita água aqui no sangradouro do açude, certo? Ali para baixo tem pessoas nas laterais da grota, desse pequeno riacho. E aqui tem as pessoas pescando, certo? Outras pessoas tomando banho. E é isso aí. Para você que gostaria de ver o sangradouro do açude do Poço Verde, já sangrando com bastante água, para você deve ser muito bom e aí você já pode deixar aquele like, certo? Se você puder compartilhar com seus amigos, será muito bom para o canal e poder ajudar as outras pessoas a ver esse vídeo também, né? Quanto mais pessoas assistindo, melhor. Hoje é um dia muito especial para as pessoas, né? Hoje é domingo, o pessoal costuma se divertir bastante. E é isso aí, pessoal. O pessoal gosta de se divertir. E é bom, uma diversão com tranquilidade. Eu já digo assim, sem bebida alcoólica, né? O que é muito interessante, muito importante. É uma tranquilidade sem bebida alcoólica para evitar pior. Meus amigos, olha só o que eu encontrei aqui. O que é isso? Homem forte, na carpintaria. E aí? Ah, já me inscreveu no canal do Homem aí, o Homem é Forte, o Homem é Forte. Meu amigo pequeno, um dos maiores carpinteiros de Itapipoca. E para você que ainda não tem o contato do pequeno, aguarde aí. O pequeno vai deixar o contato agora para você. Aí você já pode procurar o meu amigo pequeno. É isso aí. Para você que ficou até agora nos assistindo, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo desse canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.